Música Salve galera, beleza? Machine Press aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera eu estou aí no BNG Drive Vamos fazer mais uma fuga, estou de golzinho original, então já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Link do Discord está na descrição, galera, vamos chegar a 200k, já falta pouco, a polícia já está vindo aí, vamos embora, golzinho original galera Eita, beleza, bati ali na placa já, já amassou o BNG E esse golzinho aí é feito pelo canal do Beta, né, o Beta, nome do canal, e é isso aí, vamos embora Opa, já foi ali, vamos lá, golzinho e solera, solera, golzinho e representa pra nós, nossa Nossa, essa estrada aqui é estreita, ó Vamos lá, golzinho, vamos lá, solera, solera Solera o golzinho tá bravo, golzinho tá, golzinho tá bravo mesmo Olha, engatou a terceira Nossa, tá andando muito rápido, galera, ele não é o turbo Ele tem uma versão do turbo, mas eu escolhi o originalzinho A saveira quando engatava a terceirinha lá, também virava um foguete, né Opa Nossa, e essa estrada aqui é muito estreita, ó Pode ver, agora ficou um pouquinho mais larga a estrada Mas agora ficou estreita de novo É, golzinho já não é muito bom de freio e de fazer curva, não Vamos lá, golzinho Olha, sirene Sirene aqui na frente Opa Ó, era o cara disfarçado ali Ah, solera, solera, golzinho Solera, fiz solera, vambora Vamos lá, golzinho Nossa, tem uma entrada de uma mina ali Opa Nossa, outro carro Não, 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 não Calma, golzinho, calma Ih, acho que o golzinho não vai subir o barranco, não É, galera, golzinho Acho que não vai subir o barranco aqui, não, galera Acho que já era Ou vai, será É, não vai, golzinho não vai subir Já era pro golzinho aqui, galera Colocar até ele ali em cima da rua Mas já era Felizmente Não é esse zílio ali que já deu ruim Beleza Dá uma encostadinha aqui pra chamar a atenção Ué Tem que dar uma encostada No carro da polícia pra chamar a atenção Agora foi Bora Encostada no carro da polícia ali, galera Senão não chama Tipo, não chama atenção, assim Senão não vem atrás Vamos ver uns buracos na rua ali Nós quase que deu ruim ali também Vamos embora Os dois carros da polícia aqui Bora, solero Nossa, não Nossa Eu já sou chato aqui Alguma coisa Nossa, solero E parando em uma construção aqui Será que se eu entrar na construção Eles entram também Nosso para-choque tem baixo no carro Será que tem algum lugar que acho que dá pra subir ali, ó Ah, beleza O carro ficou preso O carro ficou preso, galera O carro ficou preso Ah, não é possível, galera Não, olha isso Eu tive que fazer isso Pra soltar Porque ele ficou preso dentro da Ele ficou preso dentro da mureta Do pilar ali Será que sobe aqui, galera? Acho que sobe Tentar rampar É Já é Já não vai mais aqui não, galera Acho que... Ah, vou tentar continuar pelo asfalto Só tive que tirar ele ali, galera Porque ficou preso no pilar Do lado ali Ficou preso Ficou preso Deixa eu restaurar o carro, galera Vamos mais um, ó Tá de leve Bora O carrinho corre demais esse golzinho, ó Tem que tá aí bem rápido agora, galera Só pra gente ver se dá pra ir bem rápido Os carros quase bateu ali Não, eu chamo atenção ali, galera Mas é que... Agora tá vindo atrás Nossa, fui olhar pra trás Nossa, não, não, não Golzinho, não Só descapotei o golzinho É, galera Eu fui olhar pra trás ali Cadê se tava vindo o carro E já capotei novamente Caçaveiro Eu capotei com o golzinho Eu capotei Aí Só pra chamar atenção Só pra chamar atenção ali Ó, vambora É, aqui eu vou acelerar aqui Eu vou um milhão Nossa, o golzinho corre muito Nossa, raspou no outro carro É, galera Tentei, ó Correr Mas nem correndo Nem andando devagar Agora eu consigo Bato demais Nos outros carros Olha lá, o golzinho tá andando ainda É bravo Gosto a ver Ele tá todo torto O que ele tá andando Beleza Vambora, então Tá puxando muito pra esquerda Vamos lá, golzinho Vamos lá, aqui Vamos lá Nossa Nossa Olha o jeito que ficou o carro, galera Olha isso E tá andando Tá andando Vamos lá Vamos ver Até parar, galera Até parar Nossa Opa Nossa Quase, hein Vai lá, golzinho Vai lá, golzinho Nossa Balou aqui Tá andando ainda Tá andando Já era pro pneu Tá andando Nossa, tá puxando bastante pra esquerda, né Por causa da coisa, galera Deixa pra direita, ó Deixa pra esquerda Ele já vai Nossa 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 Olha isso Galera Olha o jeito que o carro tá andando ainda Você é louro Vambora Vambora Até parar Até parar, galera Até parar Vamos lá Nossa Que carro é resistente demais Você é louro Nossa Olha o jeito que o carro tá E tá funcionando Né Tipo O motor ainda funciona Olha o jeito que ficou o carro Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Tentar de novo Vou tentar mais uma Deixa eu ver É, galera Eu acho que Eu acho que é isso aí, galera Senão o vídeo eu acho que vai ficar muito grande Então É isso aí Não se esqueça de se inscrever De ativar o sininho Compartilhar, beleza? O vídeo Falta pouco pra 200k Então é isso aí Até o próximo vídeo, beleza? Valeu Falou Fui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL